Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? E o estômago, como é que ficou ontem? Já prepararam o estômago pra hoje? Não, porque na CPI, quando é PSDB, quando é os amiguinhos do PSDB, é tudo mansinho, né? Agora, quando é por parte do governo, eles destratam, são agressivos, inclusive eu não ouvi nenhuma feminista falar nada a respeito de como a doutora Nise foi tratada na CPI, que foi tratada com extrema agressividade, inclusive usaram a presença dela pra fazer palco político daqueles discursos ridículos e apelativos que a gente teve o desprazer de assistir. Inclusive o senador Otto, médico ortopedista, tentou humilhar a doutora Nise, mas ele não conseguiu, mesmo porque a doutora Nise é citada em mais de 13 artigos científicos, né, catalogados e ele nenhum. O que ela tem de tempo de profissão, ele tem como político. Esse pessoal ainda não entendeu que não importa as armadilhas que eles armam, inclusive o Renan Calheiros dando show ali por causa da Copa, da tal Copa que o presidente autorizou e a Globo fazendo pressão. Eu pergunto a vocês, se a Globo tivesse o direito da transmissão, ela estaria fazendo essa pressão? E pergunto o outro, será que o Renan Calheiros não está fazendo lobby pela Globo por conta dessa transmissão? Fica a dúvida, hein? Esse pessoal tem que entender que a verdade sempre vai prevalecer e o pior que a sociedade está vendo esse circo armado com o nosso dinheiro, com desrespeito, com dinheiro público, enquanto pautas importantes poderiam estar sendo discutidas, a gente está perdendo tempo com esse circo midiático e eleitoreiro chamado CPI. Mas hoje, infelizmente, tem mais. Ah, quero perguntar pra vocês o que vocês acharam da live que eu e o Gustavo Gayer fizemos com o Marcos Polon. Pra quem não viu, está aqui em cima, mas assiste aqui as notícias do dia 1º. E eu vou começar mostrando pra vocês o que as crianças estão aprendendo na escola a respeito de Jesus Cristo e, claro, que eu deixo comentário pra vocês. E aí 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 Fala Fina Randolph Eventual Impeachment Será consequência de relatório da CPI Senador É vice-presidente da comissão Declaração ao programa Roda Morta Porque não é mais Roda Viva Agora é Roda Morta Porque só leva os piores O senador Randolph Rodrigues O Fala Fina Afirmou que eventual Impeachment do presidente Jair Bolsonaro Será consequência do relatório final Da comissão Da CPI Da comissão parlamentar de inquérito Da peste chinesa no Senado Que investiga ações e omissões Do governo federal Em minha pandemia Eles não deveriam Investigar ações E omissões E sim o que aconteceu Com o nosso dinheiro E por falar em gente Que não presta A gente tem que falar De João Dória O eleitoreiro Psicopato Mentiroso Manipulador João Dória Dória recua E decide vetar jogos Na Copa América Em São Paulo Tucano Havia dado aval Para a realização Da competição no estado E isso também Quem fez foi o Omar Aziz Que em entrevista Na anteontem Ele falou Que qual era o problema De ter Copa E aí ontem Na CPI Ele falou Não Pensando por esse lado Senador Renan Eu concordo Com o senhor Vocês conseguem ver Hipocrisia O jogo marcado Tudo isso é única E exclusivamente Para prejudicar O presidente Bolsonaro E por falar em Presidente Bolsonaro A gente não tem como Não falar da perseguição Do Supremo Tribunal Federal Em cima do presidente Porque o Supremo Tribunal Federal Acha que eles Governam o país Eles sequer foram eleitos Lewandowski Pede informação A Bolsonaro Sobre Copa América No Brasil O ministro do Supremo Tribunal Federal É o relator De um pedido Apresentado Pelo partido Mais ladrão Mais corrupto Mais sem vergonha Mais sem ética Mais sem caráter Da história Do mundo PT Para impedir A realização Da competição esportiva No país A quem interessa Tudo isso Não, mas Camila A gente está Numa pandemia Ah é? Para de roubar Para de desviar dinheiro Para de achar Que o dinheiro Do governo federal Que está chegando Para os estados É para você fazer Compras superfaturadas Sem licitação Abra os comércios Para que se gire A economia Agora só porque A gente está Numa pandemia As pessoas não podem Ter um resquício De felicidade Então se a gente Está no meio Da pandemia Por que a esquerda Está desesperada Pela lei Rouanet? Qual que é a intenção De tudo isso? É para manter O povo triste? É para manter O povo no cabresco? O que que é? Digam aí para mim E por falar Em palhaçada E super salários Mesmo com o país Em crise Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Aumenta valores De penduricário Para magistrados O auxílio combustível Sobe 36,7% E não é só isso não Pessoal Eles também ganham Vale refeição De 2.460 reais Que foi para 2.558 E isso foi decidido Na canetada Pelo presidente da corte Henrique Figueira E eles ainda Têm direito Não somente Ao vale combustível Que é de 1.730 Fora um salário Altíssimo E o vale refeição Eles também Têm direito Auxílio de adoção Creche Doença Saúde Educação E funeral Para cada filho Adotado De 5 a 7 anos E 11 meses O valor chega A 3 salários mínimos Hoje o mínimo É de 1.100 Para os de 8 anos A 11 anos E 11 meses O pagamento É de 4 salários mínimos Para os de 12 a 18 Ou criança Adolescente Que tenha deficiência Seu portador Do vírus HIV Ou doença Que exija Cuidados pessoais E médicos Permanentes São 5 salários mínimos E aí Vocês tem isso No serviço de vocês? Vocês podem se dar Ao luxo De pedir Para o patrão De vocês Fora o salário Pedir o auxílio Moradio Vale refeição Auxílio combustível Auxílio creche Auxílio saúde Para você E para sua família Você que tem Um filho adotado Você tem Esse penduricário Essa oportunidade Esse dinheirinho extra Pois é Sai tudo do bolso Do contribuinte E se vocês acham Que os desembargadores Estão preocupados Lógico que não estão Porque isso é o que A gente sabe Imagino que a gente Não sabe E por falar em quem A gente não sabe A gente já tem aí Uma pista Porque Renan Calheiros Não quer chamar O Gabas De jeito nenhum E quer manter O filho dele Muito longe Dos holofotes Renan filho Pode se tornar Candidato A vice-presidente Na chapa De Lula Segundo o jornalista Berg Moraes O desempenho Do senador Renan Calheiros Na CPI Da Covid Também foi um Fator decisivo Para a escolha Do governador O convite Teria partido Do próprio Lula Ao senador Alagoano Considerando Que a ligação Entre eles É antiga Eu preciso dizer Mais alguma coisa Que esse país Está um circo Que isso aqui É uma enorme palhaçada Que a gente realmente Precisa fazer alguma coisa E não Não é o presidente Bolsonaro Que precisa fazer Alguma coisa O país é nosso Nós Temos que agir Nós Temos que tomar O nosso país de volta E como a gente faz isso Vai com teus coleguinhas E fala Ué vamos falar Renan Filho Faz de conta Que você é de Alagoas Vai nos bairros Quando você tiver Um tempinho ali Sem fazer nada Querendo dar um rolê E sai falando Quem é Renan Filho Filho de quem ele é Por que que ele Não pode mais ter voto Fala quem é Lula Porque muitas pessoas Não sabem Muitas pessoas Não tem acesso A mesma informação Que nós temos Então o Brasil Conta com você Para que tudo isso mude Porque 2022 está aí E quem que vocês acham Que estão ávidos Para continuar no poder Claro que os petistas Os pissolistas O MDBistas E toda essa Essa corja Todos esses carrapatos Que vivem grudado Na gente Sugando até a última Gota de sangue E ainda rindo A nossa cara Bom pessoal É isso Deixem aqui Para mim nos comentários O que vocês acharam Que Deus abençoe a todos Eu encontro vocês Daqui a pouquinho Fiquem todos com Deus E até mais